O conceito da agricultura sintrópica, o conceito da sintropia, por si é o conceito da vida, ou seja, é o modo de funcionar da própria vida. E a vida destes 3 bilhões e meio ou 4 bilhões de anos desta sua existência vem em todos os lugares onde há vida, ela cria um saldo energeticamente e um saldo em complexidade, positivo, com outras palavras, sintropos, juntando ela, trabalha de formas simples, ganhando energia e transformando aquelas em formas complexas. O que eu denominei de agricultura sintrópica é uma agricultura que trabalha com esses princípios da vida, que trabalha com, seja, uma agricultura baseada em princípios, princípios submetidos à própria vida, que todas as relações inter-específicas, baseadas no amor incondicional, na cooperação, todas as espécies equipadas para comunicar com todos os outros, e todos eles, cada indivíduo, de cada geração, de todas as espécies, aparecendo, cada uma delas, para cumprir suas funções, suas funções, movidas pelo prazer interno, e todos eles formando um grande macro-organismo só. Então, isso não é uma receita de fazer agricultura em um determinado lugar, é um modo de pensar fortemente filosófico e de princípios, e agindo de acordo com aqueles princípios, aplicando os princípios, a gente chega a fazer, parece, agricultura sintrópica, e aí não importa onde seja, se seja no lugar úmido, se seja nos trópicos, se seja no subdeserto, se seja no lugares árido, ou no se mediterráneo, ou no clima frio, temperado, não importa, todos os lugares, os princípios são os mesmos.